Volta pra casa, te ver na sala, te ver deitado é bom, te ver sonhando eu perco as estrimbeiras Da pequenez e até acerto o tom o dia inteiro, com tua leveza eu encho a geladeira, piro na minha sorte Traço três mil nortes que o teu número dá sorte, é tudo que eu quis Te ver chegando da sacada, beijar tua boca é bom, tirar tua roupa então Te ouvir cantando desafinado, que eu te ajudo com a força que tu me dá E a gente riu um bocado, que a vida agrada, assim não dera antes Eu ainda odeio tanto e me chateio o quanto dá pra aguentar Ainda me flagro nada pelo covil dos monstros, insisto ir Eu ainda sou um branco, mas teu riso é tanto que me vai buscar Pra contar mentirinhas e nas entrelinhas, então me fazer ver Por tua ternura, toda tua candura, por tua cara dura de dizer que me ama Teu olhar pidão e tua boca que chama, que eu tenho razão pra levantar da cama Enfim em casa Contar do dia, contar do dia E a gente sabe que o do outro só agora é que aconteceu